Eu bem, ouve as minhas preces Peço que regressas, que me voltes a querer Eu sei que não... Eu sei que não... Eu sei que eu lhe faço por primeira vez Você é arte que engolta a pele De minha mente viajada que segue suas mãos Eu sei que não o sol Agora, agora, agora Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.